alternativos baía news fala minha galerinha do canal alternativos baía news gravando um vídeo aqui para o nosso canal é um vídeo diferente hoje porque eu digo diferente porque eu gostaria de apresentar pra vocês aqui do canal já que o canal é tudo em relação à tecnologia e eu fiz essa aquisição aqui pra minha casa coloquei o sistema de energia solar certo pagava absurdo energia não era justo aquilo às vezes me cobrava coisas que eu não tinha nem consumido já aconteceu isso e hoje eu coloquei aqui 10 placas solares de 265 watts cada uma são 10 ali um inversor da fronis e eu posso afirmar pra vocês que foi o melhor investimento que já fiz inclusive é eu queria até que os nossos inscritos nosso canal vocês que está passando por essa mesma situação com energia muito cara compensa fazer um investimento financiar um sistema desse aí ó vocês hoje tem financiamento aí que ajuda demais na aquisição desse equipamento você coloca aí o meu consumo aqui em casa já em torno de 300 320 quilowatts nessa média e essas placas aí abateu todos esses quilowatts que eu vinha gastando essas dez placas pretendo colocar mais uma cinco aqui nesse nesse beralzinho aqui do decida do comércio aqui da minha esposa que ela é um comércio aqui a casa nossa recuada então tá em cima da lojinha dela aí nesse beralzinho ali eu vou fazer uma uma gradinha ali um suporte para colocar mais três placas porém de 330 cada uma só para aumentar mesmo para mim ter de sobra no excedente que de acordo eu zero aqui vai para o acumulado aí um dia que tiver época de chuva né não vai ter sol para estar gerando e aí eu tenho o meu acumulado lá que eu vou reutilizar aquele acumulado que está lá no excedente beleza o meu sistema antes que me pergunte é o sistema on grid o meu é amolongado o meu é todo legalizado tudo registrado pela anatel não que o outro não seja bom o sistema da bateria mas é porque para mim a situação mais recomendado no momento seria esse e eu fiz esse aqui optei por esse aqui tive que pagar engenheiro para amolongar o sistema o engenheiro foi muito rápido e ágil em poucos dias já estava já tinha aceito o sistema da companhia elétrica e aí instalamos as placas o inversor fazendo toda a parte instalação aquela parte burocrática foi toda feita aterramenta de setor e tal aí com 20 dias pessoal da companhia já estava aqui no local para fazer a troca do medidor colocando um medidor aí bidirecional que eles falam né e aí foi o melhor investimento cara que eu fiz minha energia hoje os dois ar-condicionado antes era um ar-condicionado hoje é dois ar-condicionado no quarto dos filhos e no quarto mesmo a minha esposa e é ligado esses ar-condicionado eu só pago agora a taxa mínima é 21 reais caiu de 300 e poucos dias foi para 21 reais certo passelei esse projeto parcelinhas bem suaves e aí quando terminar de pagar eu tô com a minha minha geração sossegada aí sem pagar energia sem ter preocupação com com o talão que vai chegar e tal aí galera o invenção que eu falei para vocês aí ó agora 1 e 5 ao pico de energia que tá sendo gerada aqui no meu investidor da fronis olha aí ó aqui tem uma etiquetazinha aqui ao lado tem o streaming box que eles falam né aonde tem aqui os DPS um furto de energia uma 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 sei lá uma corrente errada que vem aqui ele já recebe o primeiro susto aqui já desarma o sistema beleza então então tá aí meu sistema bem instaladinho aqui o rapaz fez essa instalação aqui bem arrumadinha com aterramento aqui descendo e tá aí o invenção aí trabalhando agora olha lá o o pico agora uma uma e pouca da tarde as 13 horas e olha o pico aí ó a geração aí ó o invenção da fronis muito bom isso aí eu recomendo a vocês beleza então é isso solão aqui tá aí ó desse jeito e aí o trem só tá empurrando aqui na concessionária então quem gostou aí se inscreva no nosso canal de joinha e compartilhe alternativos maia é isso ó